Jogadores da semana, box de POTW, box de Showtime. Jogadores disponíveis, Cristiano Ronaldo, Vini Júnior e Rodrigo. É, já pensou colocar todos esses jogadores em um trio de ataque? É isso que vamos fazer. Sim, temos aqui Vini, Rodrigo e Cristiano Ronaldo. Filho, vem comigo porque o All I Am é nosso. Cara, simplesmente absurdo. Se tem uma coisa que promete é esse trio. Vini Júnior, mano, dispensa apresentação. O cara é muito rápido, tem uma finalização absurda. Cristiano Ronaldo, finalização, cabeceio. Mano, aqui é o Papai Cris, filho. E aqui do outro lado também tem o Rodrigo com uma aceleração muito boa e uma finalização ótima. Então, é isso. Cara, partir online, vamos colocar esse trio em campo. Ah, uma coisa que eu preciso fazer. A dúvida é, quem vai jogar com a camisa 7? Hã, claro, o melhor de todos, filho. O Vinícius Júnior vai com a 10 e ele vai com a 11. Então, é isso. Rodrigo, camisa número 11. É isso. Bora, vamos jogar online. Temos aqui time da quarta divisão. Duas vitórias e a gente consegue chegar a terceirona. É, fiquei uns dias aí parado por conta da minha internet muito ruim. Mas agora eu tô voltando, principalmente agora jogando em vídeo, mano. A gente chega rapidão. Então, é isso. Bora, vamos jogar. Temos aqui, ó, Rodrigo. Beleza. Olha lá. Belezinha. Mano, vamos jogar na calma. Ó, vamos virar essa... Ó, vamos jogar na calminha. Virar essa bola aqui, ó. Beleza. Tá aí. Meu amigo. Que isso, cara. Olha a velocidade, moleque. Tá lá. Tá vendo a de verde. Mais uma vez. Indo de arrasta. Ha. Aqui, ó. Rodrigo. Isso. Vai. Aqui, ó. Vai. Lá. Vini. Aqui, ó. Hum, bateu na... Bota do cara, vi. Desviou totalmente a jogada. Bulitovski. Beleza. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Cristiano Ronaldo. É nosso, hein. Ha. Cristiano Ronaldo, filho. Nem precisa de curva. É só ele. O Papai Cristo na área. É isso. Ha. Dá mole, filho. Dá mole. Dá um passe errado. Beleza. Todo mundo passando. Todo mundo passando a maior... Cara de pau ali, filhinha. Mas a zaga não marcando. Tá brincando? Que isso. Luzinha. Tá aqui, ó. É o quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Puxou no Ronaldo. De longe. O goleiro tava nela. Dessa vez, não teve como. O time for ataque. Vamos ver quem que vai conseguir melhores resultados. Vai. Aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Vinho. Vai. Lá. Aqui, ó. Ha. É isso. Comemora o filhão. Papai Cris. Tá lá. É isso. Vinho chutando. Cristiano Ronaldo completando. É isso. Bora. Vamos pro game. Tá aqui, ó. Olha lá. Isso. Cadê o... Ó. Cadê o Cristiano Ronaldo? Aqui pra completar essa jogada. Caraca, meu jogo tá travado aqui só, mano. Minha internet tá horrível. Tá aqui, ó. The Bridge. Lá. Aqui foi. Aqui foi. Mano. O goleiro... É isso, goleiro. Temos um goleiro de 500 reais. É isso. É pra isso que eu te comprei, filho. Foi pra isso. Vai lá. Cristiano Ronaldo. Lá, ó. Lá o Vinho. Vinho. É nosso, hein. Aqui, ó. Ha. É isso. Olha esse trio. Tô falando, filho. Vinho, Cristiano Ronaldo e Rodrigo. É isso. Que contra-ataque foi esse? 3x1. Mano. É pra isso que serve um goleiro bom. O cara acabou de fazer a defesa e você foi lá e completou a jogada que ele fez. Olha isso. Lá. Golaço, 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 golaço. Fala dele. Puxa o goleiro. Não tem como, filho. Olha esse trio. Que absurdo. Tá aqui, ó. Beleza. O cara vai tocar lá, ó. Carnavalho. Goleiro de 500 contos. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Isso. Rodrigo. Ah, mano. Vou chutar com o Rodrigo. Vou chutar com o Rodrigo. Ele precisa fazer o gol dele, mano. É isso. O cara já tá desesperado. 5x1. Gol de cavadinha. Goleiro defendendo muito. Beleza. É. Aqui não tinha como. Beleza. Aqui, ó. Vai lá. Na hora do chute. Acabou, hein. Aqui acabou. E aí, Konami? Aqui acabou, hein. Não acabou? Não. Tá aí. 5x2. Quem que vai ser o melhor em campo? Cristiano Ronaldo. Autor de dois gols. O Vini também foi autor de dois gols, cara. Além do ataque, mano. Schumachon fechando o gol, filho. Tá aí. Cadê? Temos aqui. Barcelona. Se ganhar, a gente sobe de divisão. É isso. Cristiano Ronaldo, Rodrigo, todo mundo querendo jogar. O time do meu adversário tá aqui. Essa formaçãozinha é bem joada e joga na posse de bola. É isso. A gente vai ter que controlar bem o jogo se a gente quiser vencer. Temos aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Beleza. Opa. Mano, aqui é a posse de bola, então. Tem que tomar cuidado. Principalmente nesse espaço, mano. A gente não pode ficar dando passos de qualquer jeito. Eu sou o dono disso. Vai. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Lá. Vai. Isso! Chama. Chama o goleirão. Vai. Aqui, ó. Desculpa. Caraca, velho. Que contra-ataque foi esse? Até deu um negócio da garganta. Isso. Ah. Gullit, Gullit. Qual é, mano? Foi isso? O que foi isso? Caraca, velho. O golaço. Beleza. Ó, lá. Isso. Bora. Aqui, ó. Pavel. Lá. Ó. Rodrigo. Ha. Caraca, velho. Que enfiado de bola na ponta. Na moral. O que é isso? Rodrigo e Vinho, mano. Esse Rodrigo faz um, mano, uma ponta esquerda absurda. Só na tabela. Você não precisa de drible. Você precisa de uma tabela que funcione, mano. É isso. Marcar lá em cima. O adversário não quis colocar ainda dois jogadores pra marcar. Beleza. Aqui, ó. Ó, Gullit. É isso. Tá aí. Vamos. Controle de bola deixando o jogador passar. E o 3x1 tá na área. Cristiano Ronaldo, Rodrigo e Gullit. É isso. Bora. Vamos continuar. Vinho. Isso, ó. Aqui, ó. Lá. Agora é só correr. Corre lá. Ó. Vinho. Agora vinho. Isso. Lá. Ó. Lá em cima do Rodrigo, ó. Lá. Não na hora do chute. Ó. Aqui, ó. Nesse segundo tempo, mano, eu tô passando muito. 70 minutos e a gente não chegou no gol. A gente vai tomar um gol aqui, ó. Se a gente brincar. Temos aqui, ó. Belezinha. Lá. Lá. É isso. Aqui, ó. Mano. Só bora. Correndo aqui, ó. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Já coloca aqui, ó. Puxou. E dá ali no gol. Beleza. Ó. Lá. Cristiano Ronaldo. Vai. Vai, vai, vai. Não acredito, Vinho. Pra fora, mano. Aqui, ó. Show. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Ó, Rodrigo. Dois minutos. Esse jogo aqui já acabou. A não ser que a gente faça mais um. Ou tome um. Já acabou, filho. Subindo a terceira divisão. Invicto. Sem perder e nem empatar. Bravo. É isso, meu jovem. Cara, simplesmente o trio amassando. Amassando. Mais uma vez. Cristiano Ronaldo. Melhor em campo. Rodrigo acompanhando. Schmeichel sempre lá. Já tá em próximo. E aqui temos a promoção pra terceira divisão. Seis pontos. Quer dizer, seis partidas e dezoito pontos. Vamos pular. E chegamos à terceira divisão. Agora é porrante. Que trio é esse? Cristiano Ronaldo lá só pra arrematar. E as pontas muito rápida. Que é isso. Mano. Só isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.